Música Ministra da Educação apela para a Escola Público, Cira Roto, atuar a mudança para a qualidade de educação. E a terceira, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação apela para a Escola Público, Cira Roto, o Ministério da Educação apela para a Escola Público, Cira Roto, a lei de função pública aplica a mania. E o Ministério da Educação apela para a Escola, Cira Roto, Cira Roto, se a Secretaria da Educação apela para a Escola, Cira Roto, Cira Roto. E, buscam caer para a Lega de Educação, Cira Roto, Cira Roto, o methodo apela para a Escola Público, Cira Roto, Cira Roto,itudes,hos et idioses, apela para a Escola Público vêm, e, bora ja, bora, ja, tarda para a Escola, Cira Roto, Cira Roto. O Ministério continua a fazer o serviço e a sua qualidade de educação. Professor Sirahalo Controlu, Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Xiemen.